Em cartaz na Fiesp, o FAI, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, edição 2015. Nós trouxemos o primeiro trabalho de arte feito com óculos 3D, que é esse trabalho chamado Swing, de duas garotas da Alemanha, que ao balançar um balanço, você também balança um balanço virtualmente. A 16ª edição do evento explora a ideia de New Emotion, com 330 trabalhos entre instalações, jogos e muita interação. Esse trabalho, que parece uma saia, ele chama Pop. E o artista fez uma escultura cinética, que se movimenta, e que ganha várias intensidades conforme ele se movimenta. Até 19 de agosto, com a entrada franca. Últimos dias para conferir a mostra Manfredo de Souza Neto, paisagem ainda aqui. A exposição começa com obras da década de 70, que foi o início da carreira do artista, onde ele fez um manifesto ecológico super importante na época, observando o que estava acontecendo com as montanhas de Minas Gerais em função da mineração. Até 10 de julho, na Galeria Bergamin, nos Jardins. E a peça O Jardim volta aos palcos. Nós tínhamos tantos futuros para serem soterrados. O espetáculo estreou no Brasil em 2011 e rodou a Europa e Estados Unidos durante três anos. No drama, personagens enfrentam situações de ruptura. As histórias formam um jardim que une as memórias que perdemos, as que não podem ser apagadas e também aquelas que imaginamos. Com a Companhia Yato, até 26 de julho, no TUSP. E da China vem o filme Rua Secreta. Na trama, um cartógrafo, que trabalha para uma empresa de mapas digitais, descobre uma rua sem saída que não aparece em seu sistema. Curioso, ele explora o local. E lá conhece uma bela jovem que trabalha em um prédio misterioso. Quando o prédio e a moça somem do local, o jovem descobre que talvez tenha ido longe demais. E o Sonar está de volta. Após ter sua terceira edição cancelada em 2013, o festival que nasceu em Barcelona retorna aos palcos de São Paulo neste ano, trazendo boa música e tecnologia. Entre as atrações musicais confirmadas estão The Chemical Brothers, Avian Christ, Brodinski e Hot Chip. Além dos shows, o festival conta com uma amostra audiovisual e palestras da área tecnológica, criativa e artística. O Sonar rola entre 24 e 28 de novembro no Espaço das Américas. Os ingressos já estão à venda. E a banda Cinco a Seco se apresenta por aqui. Formada pelos músicos Léo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandeloni e Vinícius Calderoni, O grupo apresenta as canções do segundo álbum, Policromo. O show acontece no palco do Teatro Net, no dia 24 de agosto. Programe-se! Embora agora a contradição, o tempo que... ... ... ...